Porque o helicóptero Arcanjo 3 do Corpo de Bombeiros e do SAMU está de volta a Blumenau depois de um período de atuação no litoral durante a temporada de verão. Agora ele voltou e com uma novidade que promete fazer a diferença do atendimento das ocorrências. O Arcanjo já é uma UTI móvel com mais equipamentos que muitos hospitais de interior. E agora conta com um novo dispositivo, um aparelho portátil de ultrassom. Tecnologia que cabe na palma da mão. Por Wi-Fi ele transmite a imagem que pode ser gravada e utilizada depois. E a vantagem de fazer esse exame no pré-hospitalar é que dá para identificar algumas situações que exigem o procedimento no local. Que caso contrário, se não for identificado e o paciente iniciar o transporte com alguma lesão, por exemplo, um trauma no tórax, que tem que fazer um procedimento caso tenha alguma complicação. Se não for feito esse procedimento antes, o paciente pode ainda descompensar durante o transporte. E a gente fazendo esse exame no local do acidente, no caso, identificando e já fazendo o procedimento, o transporte se torna mais seguro. E também é capaz de identificar outras situações que pode direcionar para um hospital diferente, por exemplo, dependendo das lesões que a gente encontra no exame de ultrassom. Nesta simulação é possível ver o funcionamento, a imagem em tempo real na tela do celular. É a primeira vez que uma aeronave de resgate usa esse tipo de ferramenta no país, graças a uma parceria com o Poder Judiciário. Esse aparelho foi adquirido pela comarca de Timbó. O judiciário, através das transações penais, eles pegaram e repassaram o valor para adquirir os aparelhos. A gente corre atrás para conseguir atender cada vez melhor a comunidade, esse é o objetivo. Então a gente vai buscar da melhor maneira, conseguir adquirir o equipamento e poder proporcionar isso à comunidade. Dois aparelhos como este foram adquiridos para os helicópteros de Blumenau e de Florianópolis. Cada um custou 15 mil e 500 reais. Os profissionais já passaram por capacitação e estão prontos para utilizar o ultrassom nas próximas ocorrências. Se perdia um pouquinho mais de tempo, era um exame que precisaria ser feito só depois que o paciente chegava no hospital. Isso. E até nos hospitais, às vezes, é difícil porque tem que vir o profissional que faz ultrassom. Muitas vezes o serviço de emergência não tem o... Às vezes tem o ultrassom, mas não tem o profissional que opera. E, em geral, o tempo para aquele diagnóstico poderia ser prolongado e a gente já pode fazer isso no local do atendimento. Obrigado. Obrigada.